é não é da minha geração eu eu sempre soube através do de tipo clipe passando eu não conheço nenhuma nunca ele não sei cantar nenhuma música dela a não ser prepara sério só sempre para não não sei eu tô falando verdade mas isso é igual ao fábio júnior você acha que não vai cantar 40 não conheço velho não conheço não conheço ser humano que nunca disse não conheço tô falando sério só sei o preparo e só sei o preparo não sei eu não posso botar a porra da música agora agora derruba porra não falando sério agora assim eu acho cara que é uma menina esforçada muito mas muito mal é muito mal influenciada muito fizer a cabeça dela você pegava né mas eu acho que eu gosto eu gostava dela antes das plásticas eu achava ela mais bonita antes também a gente bate aqui eu preferia mais natural do que agora na verdade eu gosto de mulher em geral sem plástica assim também mas assim muito mal e é isso eles usam a pessoa porque e muito da projeção dela lá fora porque estão apostando nisso dela ser uma porta-voz para a geração da lacração não tô falando que ela não tenha talento mas ela brigou muito para chegar lá então mas não mas tão bonito manipulando ela ela acho que vai espero que em algum momento ela tem um despertar assim me espero que ela tem que fazer um podcast do vilela falei se a anita falou lá que isso está cansado de ser usado e tal não sei o que eu falei a mesma coisa falei anita não você tá comprando uma briga que estão usando você e não você que tá fazendo assim e ela não percebeu que ela é nova sim sim mas a próxima você deu nota panita não é tem que der nota que 0 a 10 esse quadro bicho é baseado que a nota você quiser pode basear no artista só se pode basear em tudo fazer a média não então é pela pessoa pelo pelo coração dela que eu não conheço mas imagino que seja uma menina trabalhador humilde 10 agora pelo posição que ela tem tomado zero assim fico com cinco para não brigar 4 e meio vai bom e aí 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 e aí